Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí na Assassin's Creed Vahala, dando continuidade então nas nossas missões do desafio né, nossa missão aí de maestria, tá? Vamos então agora seguir com mais três desafios da missão, beleza? E aí nós vamos completar as medalhas de bronze para entregar para a Yldren e vamos ver o que vai acontecer aí né, lembrando né, que na minha opinião esses desafios estão muito ruins, tá? Não são desafios bons de se fazer, não são divertidos, tá? Porque eu acho que vocês deveriam ter feito isso lá no início do jogo, para a gente poder aprender a usar as armas e os equipamentos, tá? Então é desnecessário fazer essas missões agora, beleza? Para vocês que estão na dúvida se faz ou não faz, tem armas especiais que só conseguem fazendo essa missão, porque essas medalhas que a gente ganha, a gente usa para comprar essas armas, tá? Então se vocês querem essas armas especiais, aí vocês fazem as missões, aí vale a pena, se não, com certeza não vale a pena vocês fazerem, beleza? Dito isso, se inscrevam no canal, deixem um like e vocês estão gostando dos vídeos, show de bola? E o canal vai passar por mudanças, tá? Sei que o canal é novo, né? Mas eu vou mudar o logo do canal e vou mudar o nome do canal, tá? Os próximos vídeos aí adiante eu vou falar um pouco sobre essa mudança, tá? Porque, sinceramente, eu não gosto muito do nome que está hoje, né? E vou mudar ele para a Game Tag, né? Que eu realmente uso nos meus jogos, tá? É isso que eu vou fazer. Em breve vocês vão saber qual é o novo nome do canal e como é que vai ser o logo do canal, beleza? Vamos agora para o desafio. Vamos lá, eliminação com dano de fogo, eliminação por queda e a paragem. Nossa senhora! Tá, eliminação por queda, vou usar esse aqui. Eliminação com dano de fogo, por que será? Acúmulo de fogo, ó. Como é que eu faço? Aumento o dano pesado após uma finalização pesada de 5 vezes. Ah, então eu tenho que fazer uma paragem para criar o fogo e aí poder eliminar com fogo, tá? Eliminação com dano de fogo e por queda. Beleza, e a paragem. Então a paragem e o dano com fogo estão linkados. Sempre dei uma boa lida nos desafios e no que as armas disponibilizam para vocês, tá? Porque como vocês podem ver, um está linkado ao outro ali, menos o da queda. Mas se eu fizer uma paragem eu já ganho um ponto e aí ao mesmo tempo eu incendeio a arma, porque é assim que a arma vai se incendiar, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Onde estão todos? Não? E por aqui? Ali, ó. Machado e lança já de início. Hum, não incendiou? Que estranho. Bom, a paragem está sendo feita. E aí, vai morrer por fogo? Morreu por fogo. É, é. Vem. Oh, que lutar que é. Não vai rolar. Façam como eu. Deu pra ver que tu fez direitinho, né, meu amigo? Beberrão. Ih, o outro já pegou fogo, ó. Ah, que beleza. Não morreu? Que coisa, velho. Tá passando pelo fogo e não tá morrendo, é isso mesmo? Ah, então eu vou fazer dano por queda aqui. Ah, cadê? Vem cá. Vamos te matar na queda. De fazer chegar bem pertinho aqui. Vem, vem, vem. Aí. Pronto. Ué. Não morreu? Ele contabilizou a morte, mas não morreu por queda. Que saco. Isso acontece de vez em quando, né? Essa subida é demais, né? Aham. Hum, vou te jogar pra lá. Ah, Jesus. Não. Opa. Apertei antes. Ah, é de catar, rapaz. Xarope. Ih, apertei antes de novo. Eita, nós. Hum. E aí, pra onde é que eu vou? Uhum. Pra lá. É, essa aqui é bem simples de fazer. Bem fácil. Não é difícil, não. Sai voando aí, tio. Tu também. Vai, essa. Vou te matar. Não tem saída pra você. É sério isso? É sério que não ficou pegando fogo? Não, acredito que ele não ficou pegando fogo. É, mas não era com a paragem que isso aqui pegava fogo? Pera aí, cadê o negócio aqui? Teste. Equipamento de aptidões. Aparagens tem chances de... Ah, tem chances de criar o negócio. Hum. Pera aí, vou lá pra baixo. Deus não nos deixará perder. Eu tenho que jogar ele pro fogo mesmo, não vai ter jeito. Ahn. Vai lá pro fogo, tio. Juntos, rapazes. Vamos conseguir. Vai por trás, se der. Esse morre. É sério que esse cara não morreu. Pra tudo se der um jeito. Matei no foguinho. Deixem comigo. Opa. Gente, é pra ter jogado ele no fogo. Uh. Só passou perto. Ai. Ai. Torme, empresta sua força. Ahn. Ahn. Espanha! Hummm! Ai! Eu quero te botar no fogo, defunto! Ae! Mentira! Ah, falta só esse cara aqui! Ui! Tá, mas o que que é? Caraca, o bicho não morre, velho! Caraca, o maluco tá pegando fogo e não tá morrendo mesmo! Até que enfim morreu! Ah, o cara era indestrutível e ficava pegando fogo gritando e não morria! Poxa! Maluco do céu! Ah, eu completei! Ai, 100%! Que legal! Primeiro 100% que eu faço, tá? Show! Teste do lobo! Ah, fala sério! Disparo na cabeça e pontos fracos atingidos! Sério que vai se repetir? Ah, não acredito que vai se repetir! Pode ser necessário repetir, né? Na boa! Vocês podiam ter inventado outra coisa! Eita! Tá bom! Vamos lá! As pessoas ficam sem ideia, elas ficam repetindo os troços! Ah, brincadeira! Já não é bom o desafio de maestria! Aí vai lá e fica repetindo, refazendo, refazendo, refazendo... Ah, aí não dá certo! Hum? Esses desesperos na cabeça aqui são os que mais me deixam indignado! Ué? Ah! Tá, né? É, fica paradinho aí só pra me acabar contigo de uma vez! Valeu! Opa! Errou! Errou de novo! Aqui! Mais pra cima! Aí! Pronto! Eeeeee... Opa! Aqui! Tem pra lá! Tem pra lá! Fala sério! Tem pra lá! Fala sério! A vermelho! Não sobe aqui! Opa! Opa! A vermelho! Decepção errou que decepção. E aí como é que eu faço? Blá, blá, blá Blá, 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 blá Engraçado que ali é a Lassop Ué, sai Tô perdidado nesse desafio aqui, né Mas será que isso aqui quebra? Não Hum 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 É só acertar na cabeça né? Então não tem nada demais Por onde eu vou agora gurizada? Tô perdido nesse desafio para ser bem sincero com vocês Ai 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 Eita nois a Iver também faz o que eu não quero Que saco Lá em cima pode ser ó Vamos ver se eu consigo subir Sobe Iver, barbaridade Ah A vez de subir ela desceu Muito legal Ae, ta aqui enfim Pronto Três mortos, três tiros na cabeça E agora? Não faço ideia Vai ninguém pra cá? Ah, pra lá Como eu chego lá? Vamos por baixo Uiiiiiii Uiiiiiii Não, por aqui não vai ser Tem que voltar aqui Subir aqui E ir pra lá Agora vai eu acho Tá Aqui ela não escala mesmo Vamos Ah, titia Evert Aqui tá Putz grila Como é que eu faço pra abrir isso aqui? Deve estar bloqueado do outro lado É Desbloqueia a porta Vai, desbloqueia a porta Como é que eu vou desbloquear a porta? 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 Será que eu consigo subir por aqui? Eu acho que não Eu vou acabar parando Ah, já travou, ó Tem que ser Tem que ser Por ali, talvez Ah, travou de novo Tem que dar toda a volta Tem que dar toda a volta Hummm E ir pra lá Ah, são espinhos Ela não sobe Mas talvez Talvez ela suga pra cá, ó Ah, fala sério, Evert Hummm 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 Não deu disparo na cabeça É mole Hummm Não deu disparo na cabeça É mole Hora de morrer Hora de morrer Derrubem de uma vez Mas eu sobrou esses três Você vai pagar Você vai pagar Você vai pagar Se ar Ruim mesmo Porque ele foi repetitivo Ele foi igual ao outro Teste do corvo Assassinatos aéreos Assassinatos aéreos Assassinatos pelo Beiral Permanecer no anonimato, ó Recolher artefatos Não tem nenhum tipo de especial O que que mudou do outro O que que mudou do outro? Recolher artefatos a gente já fez Assassinatos aéreos a gente já fez Anonimato Ui! Desafeta o Chaco tá me dando sono Anonimato a gente já fez Agora Beiral Nunca tinha pedido Interessante Finalmente algo novo Banzai? Tô pulando feito macaco Tô pulando feito macaco Com um dos caras Aqui é assassinatos do Beiral Isso aí Eu quero provar O que que eu vou fazer? Ainda bem que esses malucos são surto, porque eu fiz o maior barulho agora Me diz que deu como aéreo Deu Só mais rápido tia, tu era mais rápida, ficou lerda de repente Mentira que eu não pego o cara Nada que eu subiu eu não resolvo Hehehehe Ok 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 Continua assim tamo indo rápido e bem Ah que surto ué O barulho é esse? Ah o artefato Ah o artefato Ah o artefato é o que mesmo me preocupo Nem precisava ter pegado o artefato agora na real Mentira que tu não vai me escutar Cora Olha lá Ó E aí Tá Olho Mica Kira Vem, cara. Vem. Ah, não. Ele não tava olhando pra cima. Ah, sério. Ele não tava olhando pra cima. Brincadeira. Tem que alguma coisa... Tem que arruinar o jogo perfeito, né? Putz, grila-te. Tem que ir. 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 Não consigo mais o ouro. Isso é certo. Mas... Vou conseguir o que eu quero. Cadê o cara? Ah. Olha o tiozinho bugado lá. Vou subir aqui pegar ele de cima. Pronto. Ah, que vacilo. Ah, que vacilo. Vai vir. Vai vir ou não vai? Vai vir ou não vai? Não vai? Ah, vai vir ou não vai? Ah, vai vir ou não vai? Ah, vai. Ah... 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 Oi Ah, mentira que sabe onde eu estou Tá, eu vou pegar os artefatos Pra finalizar isso de uma vez Fiz não contar pontos mesmo E aqui eu já vou conseguir o que eu quero E era isso, pronto Vamos pegar o artefato Uh oh Como é que eu sou boa Ué Por aqui Sobe aí, tchê Que droga, Eivor Poxa vida, mulher Faz esse droga direito Aí Difícil, hein Ah, fala sério Ah, tá de sacanagem comigo, né Como é que eu vou chegar ali Se eu não consigo Poxa vida Ah, tem um troço ali pra pegar Não, 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 não Não, 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 não Ah, está Isso Não, certo Buga, beleza Essa missão de maestria Tem que reclamar com Ubisoft Abulho Não, não, não Não, não Não, não Ai, ai Completamente bugado Deve haver barra do outro lado Ah, aqui tem flecha Legal, não tem barra do outro lado Hum Aqui, olha só pelas plantas É brincadeira É brincadeira Agora só falta o que tal bug Que eu não sei como eu vou resolver isso Tem nada pra acertar ali Isso aqui não se move Por algum motivo prendeu onde não deveria Ai, eu não tô acreditando É que eu vou fazer pra resolver esse problema Que bug idiota Só por causa de um cara que ficou ali Tenta saltar da parede Se ela se prender Vamos, 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 vamos Que droga, tia Não vou conseguir completar esse desafio por causa disso É, pessoal Não vou conseguir completar esse desafio, tá Ele tá bugado Infelizmente É, mas Faz parte É um erro de programação aí Do pessoal da Ubisoft Então, o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou completar ele em off Como vocês já viram Eu só tinha que pegar aquela peça ali agora, tá E aí A gente dá prosseguimento Então nos próximos, beleza É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu E até a próxima